Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Como foi a semana? Nós vamos agora abrir as nossas Bíblias do livro de 2 Reis, capítulo 22, dos versículos 1 ao versículo 20. Vamos abrir com a tia Mia? Vamos lá? Vocês lembram o nome desse lugar bonito que a tia Mia mostrou na nossa aula passada? Esse era o Palácio, isso mesmo, Palácio. E qual era o nome do rei que morava aqui? Era o rei Josias, isso mesmo, o rei Josias. O rei Josias amava muito ao Senhor e ele queria que a casa de Deus estivesse em ordem. Lembra que a casa de Deus estava toda bagunçada, estava com as coisas quebradas? E Josias não queria que a casa de Deus estivesse assim, ele queria que estivesse tudo arrumado, estivesse tudo certinho. Então, o rei Josias chamou euquias e falou assim para euquias, euquias, eu quero que você vá até a casa do Senhor e chame a ajuda de outras pessoas também, para vocês poderem colocar a casa do Senhor em ordem. Eu quero ver tudo arrumado, tudo no lugar, tudo em ordem. E aí o quias falou, claro, claro, rei Josias, eu vou arrumar sim a casa do Senhor. E aí então, o quias foi até a casa do Senhor. Enquanto eles estavam arrumando, o que foi que o quias achou? Vocês lembram? Foi uma coisa muito especial que o quias achou. O que era? Ele achou a palavra de Deus, isso mesmo, olha só, a palavra de Deus, era no rolinho antes, vocês lembram? E aí o quias ficou muito feliz, ele ficou, olha só o que eu achei. Então, o quias foi até o rei Josias mostrar o que ele tinha achado. E falou, rei Josias, eu achei a palavra de Deus, olha só. E o rei Josias ficou muito feliz, porque ele amava muito a Deus. Então, eles leram a palavra do Senhor para o rei Josias, que ficou muito feliz. E ele aprendeu que ele deveria amar somente a Deus, adorar somente a Deus, cantar louvores somente a Deus, fazer orações somente a Deus. Olha só quanta coisa que ele aprendeu. Então, o rei Josias pensou, ele falou, eu acho que não deveria ser só eu que deveria escutar a palavra do Senhor. Deveriam ser todas as outras pessoas também. Então, o rei Josias mandou chamar todo mundo para o templo, olha só, para ele poder ler a palavra de Deus para as outras pessoas também. E aí foram todo mundo, foram as mamães, os papais, as vovós, os vovôs, as titias, os titios, as irmãs, os irmãos e até os bebês ouvirem a palavra do Senhor. E todos ficaram maravilhados com os mandamentos de Deus. Eles aprenderam tudo aquilo que o rei Josias tinha aprendido, que era amar somente a Deus, adorar somente a Deus. Olha só que legal, não é? E assim como aquelas pessoas ouviram a palavra de Deus, nós também devemos ouvir a palavra de Deus e amar ao Senhor e amar a sua palavra, que é a Bíblia, não é mesmo? Agora nós vamos orar e vamos agradecer a Deus por nos ter dado a sua palavra, que é algo tão edificante para as nossas vidas. Vamos fechar os olhinhos, vamos agradecer a Deus. Vamos lá? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada Deus, porque eu amo a sua palavra e por meio dela eu posso aprender mais sobre ti. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém! Amém! Amém!